Paulo Pina é o nome desse carnaval de 2024 e, nossa, quase me apaixonei. O samba fala muito, pede o que eu dou, pede o que eu dou. Eu tô aqui perguntando pra todo mundo o que você daria pra ganhar o título e ser considerado o melhor carnaval da sua vida? Pesado, né? Muito pesado. Mas sem tabu, fala. Sem medo. Não, eu já falei lá na escola, eu falei, ó, se a gente for campeão, eu apareço na Vintém semi-nu, hein? Mas você parece, assim, madureira. Só falta na Vintém, então, né, gente? Não fica nu, hein? Chega um nu na Vintém. É isso, Brasil. Mas vem cá, Paulo. Não, 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 não. Eu já vi, gente. Latrel, por que chora? Mas vem cá, Paulo, falando sério agora. Esse samba se tornou um chiclete do carnaval esse ano, né? Eu não esperava, particularmente falando que o samba teria essa proporção por estar falando do caju. Mas é uma fruta tão brasileira, né, que acabou pegando o gosto da gente, não é mesmo? É, a fruta nativa, né? Eu acho que o caju tem aquela brincadeira que o carioca tem, o brasileiro tem, né? O caju é uma fruta que ao mesmo tempo que é doce, ele é um pouquinho cítrico. O fruto não é a carne, é a castanha. Então, assim, tem os segredos que todo brasileiro tem, né? Que o Brasil é cheio de segredos, cheio de mistério. Então, eu acho que a gente conseguiu entender essa proposta. A comissão tá super alegre, super sensual, super safadinha. Que é o que a gente é, né? Brasileiro é safadinho mesmo, é sensual, é alegre. Eu fui criado na igreja, não sei se vocês sabem. Mas qual é o puro suco do seu amor, Paulo? Carnaval. Carnaval é o puro suco do meu amor. Eu amo isso aqui, eu acho que me alimenta todos os anos. E a gente que vive de carnaval e ama carnaval, é inexplicável o que a gente sente aqui, né? Já tô aqui suado, só pra pensar como é que vai ser quando virar aqui o Setor 1. É isso, então manda beijo pra galera do Samba Conexão, Paulo. Samba Conexão, um beijo, obrigado pelo carinho e bom trabalho. Feliz carnaval! Valeu, valeu, Paulinho.